Gente, eu queria mandar um abraço também para alguns seguidores que estão sempre aqui com a gente, interagindo no canal Eu queria mandar um abraço para a família Feliz Silva e Diana do vlog Sempre está mandando alguma perguntinha, está comentando, sabe? É as pessoas que estão mais interagindo no canal Maria Aparecida, Eduardo Mota Gente, essas pessoas interagem bastante, então eu queria mandar um abraço E agradecer a vocês que estão sempre aqui com a gente, assistindo nossos vídeos e comentando É isso, gente, eu fico muito feliz que for novo ou nova por aqui Seja muito bem-vindo ou bem-vinda E podem comentar, gente, que eu amo quando vocês comentam aí, sabe? Porque eu sei que vocês estão gostando ou não dos vídeos Oi, amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal Gente, hoje eu resolvi gravar um tour atualizado aqui em casa Atualizado, porque eu mudei algumas coisinhas de lugar E eu resolvi gravar para vocês como é que está a casa atualmente Decidi não fazer o quarto dos meninos mais lá no lugar que eu disse que ia fazer Resolvemos, né, na verdade, colocar a cama dos meninos no quarto da gente Porque, gente, esse quarto, ele é maior do que todas as outras casas que a gente já morou Aí, ele é bem grande, sabe? E vai dar para colocar a cama dos meninos tranquilo no nosso quarto E eu falei para vocês que ia comprar duas camas box com os meninos Resolveu que a gente decidiu comprar uma beliche Porque fica melhor, sabe? Em questão de espaço, como esse quarto só tem um quarto Aí a beliche vai ficar melhor Até a gente conseguir comprar uma casa Ou comprar um terreno Ou sei lá, gente Só Deus sabe, né? Para quem não tem casa própria, sabe? A dificuldade que é, né? De conseguir a casa própria E a gente mora de aluguel Para quem é novo aqui no canal E que queira saber Não é nossa casa própria A gente mora de aluguel Sempre morou de aluguel, na verdade E eu vou mostrar para vocês aqui O tour atualizado Vou virar a câmera e vou mostrar para vocês Começar a mostrar, né? Da sala Gente, está chegando muita gente nova no canal Então eu vou mostrar o tour da frente da casa Até o final da casa Vou lá para frente agora E vou mostrar para vocês como é a casa Para quem não sabe também A gente mora praticamente dentro do cemitério Porque tem bastante gente nova chegando aqui, né? No canal E ainda nem todo mundo sabe E a gente mora Gente, vai ser um pouco difícil para gravar Porque eu estou gravando E os meninos estão aqui Então se você estiver ouvindo um barulhinho chorando É a vida Sim, como eu estava falando, né? Vou começar a gravar aqui Vou virar a câmera E vou explicando algumas coisinhas para vocês também Gente, aqui à frente da casa Vocês vão ver uma baguncinha aqui É porque, gente O rato, eu não sei o que é Algum bicho está rasgando o lixo, sabe? Coisou tudo aqui Eu lavei tudo aqui Mas já está tudo sujo de novo A sandália de Jerão Alburaco Os meninos lá na praia Cortaram a sandália dele Porque ele trabalha na praia Sim, aí aqui, ó É a frente da casa Aí tem essa plantinha aqui Que é do dono, gente A gente veio morar aqui Já tem essa planta Aí tem essa escada bem grande Aí lá embaixo tem o portão de entrada Tem esse carro aqui Que era de Jerão Vender Lanche Pra quem não sabe Ele vendia lanche antes Esse banco fica aqui Porque eu coloco o lixo aqui em cima Quando eu boto pra fora Aí tem esse tanque aqui Que é de lavar roupa E da frente da casa é isso Aí aqui a porta da frente É uma porta de madeira Daquelas que abrem as duas bandas, ó Tá vendo? Aí essa porta de madeira Deixa eu fechar aqui Pra ficar melhor Pra gravar pra vocês Sim, gente Vou virar aqui Porque aqui na entrada É bem apertadinho Aí chegando aqui na porta De entrada Aí já tem o sofá grande Tem o sofá grande Que tá assim, né? Bem velhinho já, gente Meu sofá Tá só jesunho na calça Só jesunho na graça Tá bem Ficando bem velho ele Tá vendo? E tá todo mundo enxado assim, gente Porque aí vocês já sabem, né? Quem tem criança já viu Eu limpei ele, gente Só que como aqui tá chovendo muito Aí eu quero passar a escova nele, sabe? Aí eu não passei ainda Por conta da chuva Senão não enxuga Aí aqui desse lado Tem o sofá pequeno E desse lado aqui Tem essa mesinha, né? Que vocês já viram E vários outros Aquela garrafa tá ali no chão Porque o menino tava brincando Aí tem a TV A gente ainda não tem rack Mas a gente pretende comprar um Futuramente Não sei, né? Só Deus sabe quando Aí o menino tá assistindo desenho Aí tem essa mesinha aqui Que fica a TV A gente tá aqui, ó Aí, gente A casa é tipo cozinha americana Tem essa paredezinha aqui Dividindo a sala da cozinha Aí desse lado aqui Pra quem lembra No vídeo anterior do tour Que eu tinha feito A geladeira tava desse lado aqui, ó Tá vendo? Gente, a porta do banheiro tá aberta Porque eu já deixei aberta Pra ficar melhor Mostra pra vocês o banheiro Sim, aí eu tirei a geladeira daqui Porque tava muito apertado aqui, ó No lugar de passar, sabe? Tava bem apertado A mesa ficou no mesmo lugar Que tava Sim Aí o armário Eu coloquei pra cá Pra esse lado E tirei a geladeira daqui E no lugar do armário Que tava aqui Ignorei esse monte de panela aqui É porque As panelas do almoço, sabe? Aí eu ainda não tirei Aí eu coloquei o fogão aqui, ó Nesse lugar Nesse cantinho Aqui Quem lembra, né? O fogão era aqui Desse lado aqui, ó Desse lado Aí desse lado aqui Eu deixei só o lixo E aqui na pia, gente Tá os pratos do almoço, né? Por isso tem prato sujo aqui É os pratinhos do almoço Aí tem o escorredor de prato Tem esse garrafão de água Ali é o Cambuco que eu coloco Uma bacia Que eu coloco bucha, sabão E em cima o polidor Essa escovinha aqui, gente É só pra mim limpar Quando eu vou escovar o sofá, por exemplo Aí eu passo essa escovinha Nos cantinho do sofá Pra tirar a sujeira Com o menino deixando as brechas Sim, aí o armário Como vocês sabem, né? Como eu organizo ele Eu coloco os pratos aqui De vidro Aqui tá Os potes de mantimento Que Tá esse peixe aqui, na verdade Nesse daqui, por enquanto Até comprar um aquário Que foi meu filho Que ganhou na escola Da professora dele Professora dele que deu Ali ficam os copos de vidro Desse lado aqui, gente Tá uma bagunça Mas vou mostrar pra vocês mesmo assim Sim, desse lado aqui Fica a batedeira Cafeteira Garrafa de café Aqui embaixo, nesse lado Ficam as minhas panelas Tá vendo? E aqui desse outro lado Fica os alimentos E tá essa panela aqui Porque os meninos Estavam mexendo aqui Aí no banheiro, gente Pra quem não sabe Pra quem não viu, né? Ainda Aqui é o banheiro Aí aqui nesse cantinho aqui, gente Tava o Nesse canto aqui Tava o tanquinho Só que tava bem apertado, sabe? Algumas inscritas do canal Uma inscrita, na verdade Ela deu uma ideia De colocar o tanquinho Tirar o tanquinho daqui E colocar lá no cantinho Onde eu falei Que ia fazer o quarto dos meninos Pra ficar mais espaçoso, sabe? O banheiro Aí o banheiro é isso aqui, gente Ó Tá vendo? Tem o vaso O lixeiro Essa bacia fica aí Porque Não tem onde colocar, né, gente? Aí eu coloco ali Mas eu lavo roupa nela Aí vindo pra esse lado aqui, gente Que é tipo um terracinho Sim, tem esse banheiro aqui, ó Acima da mesa Tem o banheiro com a foto de Antony É Aí desse lado aqui, ó Gente, eu tive que tirar a geladeira Da cozinha Porque tava muito apertado Muito apertado mesmo, sabe? Bagunça Sim, aí aqui em cima Tem esse garrafão de água Que tá vazio Por quê? Eu coloquei ele ali em cima Porque o menino ia quebrar ele, sabe? Aí ele tava embaixo da pia Sim, gente Como eu tava falando Esse garrafão tava embaixo da pia Só que o menino Eles tavam pegando ele E tava brincando no meio da casa, sabe? Eu fiquei com medo de quebrar E botei ele ali em cima Mas a gente vai comprar água Aí já vai botar lá Porque a gente tem dois desses, na verdade Sim, a geladeira ficou desse lado aqui, ó Porque tava bem apertado A agonia, ó Pra gravar aqui nessa casa É assim, essa agonia Sim, aí tava bem apertado na cozinha Aí eu coloquei a geladeira Nesse cantinho aqui, ó Sabe? Por enquanto Aí aqui desse lado Ficou essa mesinha de plástico Que a gente tinha, né? Que a gente tem, na verdade Aí eu coloquei ela aqui nesse espaço Aí eu coloquei ela aqui nesse espaço E desse lado aqui, ó Ficou o carrinho dos meninos brincar Na verdade, esse espaço aqui Ficou mais pros meninos brincar, sabe? E aqui ficou essa base Com os brinquedos dos meninos Que nem tá dando, né? Tanto brinquedo que nem tá dando direito A... Os brinquedos Sim, e o tanquinho A escrita, ou foi escrita Eu nem lembro o que foi Se for uma mulher Eu sei que eu vi lá no canal Mandando colocar Deu a ideia de colocar o tanquinho Aqui nesse espaço, sabe? Que fica vazio Aí eu coloquei ela aqui, ó Porque essa grade Ela não abre, sabe? Aí é boa mesmo Pra colocar o tanquinho E tem a tomada até, ó De ligar ele, tá vendo? Aí eu deixei ele desse lado aqui Aqui, ó Tirei ojo do banheiro Foi Eduardo Mota Eduardo Mota que falou Pra colocar Porque, gente Pra quem não sabe também Esse lugar aqui Esse espaço aqui Era a nossa sala E aqui Era a sala? Era a sala, gente E anteriormente de tudo Antes de eu colocar a sala aqui Aqui ficava Nessa parede aqui Antes de eu gravar O primeiro tour Que eu tinha gravado pra vocês Nessa parede aqui Era a TV que ficava E aqui ficava o sofá grande Nessa janela E ali onde Antônio tá E o tanquinho tá Naquele lado ali Era o sofá pequeno Sim, gente E aí o sofá pequeno ficava ali, ó Só que pra me passar pra lá também Ficava muito apertado Que é o lado de estender roupa Aqui desse lado É o esvaral, tá vendo? Aí pra me passar pra aqui Eu tinha que estar levantando o sofá Toda hora Pra estender roupa pra tudo Aí eu peguei Coloquei a sala lá Ficou até melhor E a sala tem que ser lá também, né, gente? Porque porta de entrada Tem que dar de cara logo com a sala E aqui, ó Ficava meu armário Eu coloquei de início, né? Lá quando a gente chegou pra aqui O armário Aqui ficava no lado da TV Ficava a geladeira Aqui a mesa E aqui na cozinha Desse lado do armário Ficava só o fogão E tava bem estranho, sabe? Aí eu peguei e coloquei pra cá Ficou muito melhor Sim, como eu falei A sala da gente era aqui, gente Mas só que não dava pra A sala ser aqui, sabe? Porque do lado da janela Que tava o sofá Já dá até o cemitério Tá vendo? Já é o cemitério Aí Sim, gente Aí desse lado aqui Nessa parede aqui Era o sofá Só que já dá Pra o cemitério E eu tirei porque também, gente Aqui Quando a gente mora Tem enterro todos os dias E às vezes Quando a gente tava assistindo Aqui desse lado Sabe? Aí o povo começa a chorar, né? Com os enterros Às vezes morre mãe Das pessoas Pai A gente tava ficando muito mal, sabe? Porque era muita gente Sim Era muita gente chorando Aí a gente tava ficando muito mal, sabe? Muito mal mesmo Porque escutava muito choro Aí não tava conseguindo dormir de noite Porque ficava com o choro E os gritos do povo na cabeça Aí, gente A sala ficou muito melhor lá, sabe? Porque quando começa o enterro Pelo menos a gente tá lá mais longe, né? Querendo ou não Tá mais distante do cemitério Aí eu decidi colocar a sala lá por isso, gente E aqui também, gente À noite Não é muito seguro Aqui é janela, né? Em questão da janela Porque ela não tem grade, sabe? E aqui é aberto, ó A sala Aí Quando chovia Aí tava molhando o sofá Por esse motivo a Chito colocou lá Aí eu desisti de colocar o quarto do menino aqui, sabe? Por conta disso também Que eu tava pensando em colocar o nosso quarto pra cá Nossa cama pra cá, né? E deixar o quarto do menino lá Eu ia fazer um dos dois Mas eu decidi Se uma inscrita, gente Comentou até Pra me colocar Se uma inscrita até comentou no canal Pra me colocar o quarto aqui, sabe? E colocar uma esmadeira de Uma esmadeira aqui nesse lado da grade Pra fechar ele E pintar da mesma cor da parede Que não é tinta, na verdade A parede é toda de cerâmica A casa toda A parede é de cerâmica Só a parede do quarto Que não é de cerâmica Aí ela deu a ideia De colocar umas madeiras aqui, ó Nesse lado da grade Pra fechar a grade E colocar a cama aqui Porque ela disse que ficava mais seguro, sabe? Só que eu decidi, gente Não fazer o quarto aqui Que eu já expliquei pra vocês Porque, né? É muito penoso, gente Quando tem enterro aqui, sabe? É muito penoso A pessoa fica muito mal E tá tendo enterro até a noite, sabe? Seis horas, sete horas da noite Tá tendo enterro Aí é muito difícil Até a gente se acostumar aqui É muito difícil Porque a pessoa fica agoniada Com o choro das pessoas no ouvido, sabe? Muito agoniada mesmo Às vezes a pessoa nem consegue dormir direito Porque quando morre gente É muita gritaria aqui Aí o menino também Logo no começo, no início O Antônio ficava muito assustado, sabe? Quando ele começava Ele começava a ouvir os gritos do povo Por conta de... Quando vinha enterrar, né? Ele ficava muito assustado Aí por esse motivo também Eu decidi não colocar Nem nossa cama aqui Nem a cama deles Deixar pra lá mesmo, sabe? No quarto Dar um jeitinho lá Comprar um guarda-roupa menorzinho Colocar lá no quarto Gente, eu vou fazer uma reforma No quarto da gente Que vocês vão ficar Sem acreditar, sabe? Quero comprar a cama dos meninos Vou comprar a cama dos meninos Vou comprar um guarda-roupa novo pra gente Que a gente... Guarda-roupa da gente Vou mostrar a situação pra vocês É um guarda-roupa pra gente... Pra quatro pessoas Guarda-roupa dos meninos ainda Aí tá bem apertado E o guarda-roupa tá Todo se desmontando praticamente Todo desmontado Aí eu vou... Tô me organizando Pra comprar a cama deles E um guarda-roupa Pra colocar lá Mas vai dar certo Vai dar tudinho lá Vou mostrar o quarto pra vocês agora Que eu não mostrei ainda, né? Esse forro de cama Aí eu coloquei aqui, ó Por enquanto Não tem cortina Aí eu dei uma costuradinha ali Doida mesmo Por dentro e embaixo Só com a gente já rasgaram a costura, ó Sim, aí desse lado aqui Eu coloquei o nosso guarda-roupa Que na verdade era adianto Nesse guarda-roupa E até hoje eu tenho ele Aí eu vou mostrar pra vocês A situação que ele tá Gente, ele tá bem inchadinho, ó Tá vendo? Por conta de muita mudança A gente já se mudou muito E nas casas do anterior Que a gente morou Sempre teve muita unidade, sabe? Em todas as casas Gente, desse lado aqui Quando eu gravei o tour anterior A cama era desse lado aqui De onde tá o ventilador Que coxão, pô, meu Deus Era desse lado onde tá o ventilador Gente, o ventilador tá escorado Assim, desse jeito Porque ele quebrou, sabe? Na mudança Aí tem que escorar ele Com o pano Senão ele voa da cadeira Sim, aí a cama era desse lado aqui, ó Ficava reto assim Desse lado Só que eu acabei trocando E botando ela desse lado Com os pés pra aqui Pra porta Aí quando foi essa semana, gente Eu botei, eu não sei porquê Mas eu botei a cama com os pés pra porta E a gente não tava conseguindo dormir A cama tava com os pés pra porta E a gente A gente tava me sentindo tão mal Eu não sei porquê Eu acho que isso Eu sempre achei que isso é superstição, sabe? De colocar a cama com o pé pra porta Daí nada E eu sempre achei isso Eu nunca acreditei nessas coisas, sabe? De malassombro De... Dessas coisas Se dormir com o pé pra porta É dar azar O povo tem uma mania de falar isso, né? Só que eu nunca acreditei nisso Só que essa semana, gente A gente não tava conseguindo dormir Eu não tava conseguindo dormir E nem Ravi Ravi tava passando Passava a noite todinha chorando Sem conseguir dormir E o meu Deus do céu Porque esse menino não tava dormindo E eu já tava tão cansada, sabe? Porque... Todos os dias, gente Vocês têm uma noção Eu... Ravi tava acordando Quatro e meia da manhã E não tava conseguindo dormir mais Quando era quatro e meia da manhã Em pontinho Ele acordava E não tinha que conseguir Fazer ele dormir Quando dava quatro e meia Eu tinha que vir com ele pra sala Ficava Jairão e Antônio dormindo E eu amanheci o dia aqui no sofá com ele Ele não dormia mais Eu tava tão cansada, sabe? Porque eu tava indo dormir Nove horas, dez horas E acordando quatro e meia da manhã Todos os dias Aí eu peguei Eu disse Meu Deus, por que será que tá assim? E eu não tava conseguindo dormir, gente Tava uma... Como vocês viram no outro vídeo também, né? Tava uma cortininha marronzinha Pela metade do... A metade da porta Dava pra ver a outra metade da porta Por baixo da cortina Que tava só na metade da parede Aí eu peguei e decidi colocar esse forro azul Como cortina, né? E... Mudar a posição da cama Gente, vocês acreditam? Quando eu mudei a posição da cama O menino começou a dormir a noite inteira E eu comecei a dormir a noite inteira também Sem acordar Durante a noite, sabe? A gente não tava conseguindo dormir Agora, por incrível que pareça A Javi dorme a noite inteira A noite inteira Eu não sei se foi por conta disso, gente Por conta da posição da cama Mas ele tá dormindo a noite inteira E tá acordando Seis e meia Sete horas da manhã Todo dia agora E eu acho que foi por conta da posição da cama mesmo Porque não tem outra explicação, sabe? Ele não tava dormindo Quando a cama tava com o pé pra cá Pra porta E depois que eu mudei a cama de lado Ele tá dormindo muito bem a noite Gente, eu acho que tipo assim também É porque a pessoa fica impressionando Muita coisa É, vê muita gente chorando, né? Assim, do lado A gente mora do lado do cemitério mesmo Do lado mesmo Praticamente dentro, gente Botou a cara na janela Já tá dentro do cemitério Aí eu acho que a gente escuta muito choro, sabe? Muito Tipo assim Vê muito enterro Muita gente gritando Desesperada Eu acho que a pessoa fica impressionando muito isso, sabe? Bota muito na cabeça Aí eu acho que a pessoa Muitas das vezes a pessoa se sente mal Sabe? É Fica com Como é que se fala? Fica se sentindo ruim, sabe? Com a coisa ruim Aí eu acho que é por isso também Que a gente não Às vezes a gente não consegue dormir Eu não consigo, gente Eu fico embolando na cama a noite toda E às vezes Não consigo dormir Fico muito mal mesmo Principalmente Não, tem enterro, gente Que é bem silêncio, sabe? E mais essa semana, gente Eu não sei não O que aconteceu, não Mais aqui na cidade Botou pra morrer, gente Tá morrendo, gente Todos os dias Aí tá tendo enterro todo dia Aí todo dia você escuta a gente chorando Gente gritando Do lado, sabe? Aí a pessoa não consegue dormir de noite Gente, eu não sei Mas se vocês tivessem a noção De morar perto do cemitério É assim Em questão a casa é muito boa, sabe? Eu acho que De todas as casas que a gente já morou Em questão de umidade Ventilação De pingueira A gente não tem problema com essas coisas É muito boa a casa Em questão disso, sabe? Muito boa mesmo a casa Mas Só é ruim assim Em questão do cemitério Porque é muito difícil Morar do lado de um cemitério Não vejo Eu não sou nada contra, gente Sabe? Mas Em questão de enterro Assim A pessoa fica muito mal Tem que ter muita coragem A gente tem muita coragem De morar, sabe? Tem que ter muita coragem Na verdade De morar do lado do cemitério Porque a pessoa fica muito mal Muito mal mesmo Pronto Ontem teve dois enterros Um de manhã E um à tarde E um à noite Três enterros Pra vocês terem uma ideia Quando eu abri a janela Eu abri a janela Pra ver se tava chovendo Na verdade Se ia amanhecer chovendo Pra ver se tinha alguma estrela no céu Porque aqui ultimamente Tá chovendo muito, sabe? Aí eu abri a janela Pra ver se Ia fazer sol hoje Que no caso foi ontem à noite Que eu olhei Aí pra ver se tinha alguma estrela no céu Aí quando eu abri a janela Tava tendo enterro Aí assim, gente Teve três enterros ontem Aí hoje Teve um enterro Aí antes de ontem Teve dois enterros Aí todo dia enterro Todo dia, todo dia enterro Aí a pessoa fica muito mal Sim, gente E Antônia aprontou uma comigo Antes de ontem Que você ainda não tem ideia Eu já falei até aí No vídeo anterior Já tá aí no canal Pra quem não assistiu Corre lá pra assistir Tá bem legal o vídeo Antes de ontem, gente Eu arrumando o quarto O guarda-roupa, né? Que tava uma bagunça, sabe? O guarda-roupa Aí eu arrumando o quarto lá Normal Aí os dois meninos Tavam lá comigo também Porque eu tenho medo Deixar ele sozinho Assim, na casa só, né? Aí pra onde eu vou arrumar Eu já levo ele junto Aí eu arrumando o guarda-roupa Aí quando eu pensei que não Antônia saiu E eu não percebi Ele saiu do quarto E eu não percebi Aí ficou só o Javi Brincando lá no quarto Aí eu ouvi, gente Ele falando Não sei com quem Na... Por aqui, sabe? Eu escutei, na verdade Ele falando Sozinho Aí eu fui olhar, gente Pra ver com quem Ele tava falando Eu achei até que Era o pai dele Que tinha chegado Do trabalho E ele tava conversando com ele Aí eu corri pra olhar Quando eu cheguei, gente Na sala Tava Antônia sozinho Na porta do banheiro Olhando pela brecha Da porta do banheiro Chamando Brian 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 Vem cá, Brian Não pode ir pra aí não, Brian Vem pra cá, Brian Gente do céu Eu quase que caio pra trás Eu quase que morro Do meu coração Eu disse Gente, eu olhei assim E disse, Antônia Tu tá falando com quem? Aí ele pegou E ficou parada assim Eu tô chamando É Brian Brian Meu Deus do céu Antônia tá vendo uma alma? Gente, juro por Deus do céu A pessoa já escuta Tanta coisa aqui do lado E do nada O menino fazia Um negócio desse Aí, gente Depois eu lembrei Veio a minha sorte Foi que eu lembrei Que na escola dele Tem um menino Chamado Brian Sabe? Que ele Esse menino Ele vive fugindo Da sala De aula Direto Fica saindo Da sala Aí a professora Fica chamando ele Eu sei disso, gente Porque logo no início Que Antônia começou a estudar Antônia começou Querer dar trabalho Lá na escola A professora Aí o pai dele Foi passar um dia lá Pra ver se ele se comportava Aí o pai dele disse Que esse menino Fica saindo da sala Direto Ele não fica na sala Fica fugindo da sala direto Aí ele disse Que a professora Fica chamando ele direto Pra dentro da sala Gente, se não fosse isso Eu jurava Que ele tava conversando Com a alma Dentro do banheiro Porque não tem condições não Minha gente A pessoa já mora De um lado Sem intério Cheio de corpo A pessoa vai pensar Vai pensar que ele tava Conversando com o espírito Aí a minha sorte Foi essa Que eu me liguei Que lá na escola Tem um menino Chamado o Brian Aí foi o que A minha acalmou Sabe Aí eu o dia inteiro Assim ó Brian 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 Aí eu Eu me acalmei Depois disso Sim, gente E essa porta Daqui de casa Ela é meio estranha Sabe Porque o vento Daqui, gente É um vento Anormal Anormal mesmo De verdade Gente, quando chega Quatro horas Três e meia Quatro horas É um frio Um frio De congelar A gente tem que Tomar banho Quatro horas Quatro e meia Por aí Porque quando chega Seis horas Ninguém aguenta não, gente A água fica Tão gelada Tão gelada Tão gelada Que você nem imagina E é um vento Tão frio Que tem que fechar as portas E essa porta Daqui da sala Ela faz um barulho Terrível 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 Por conta do vento É, vento é muito forte Ela fica ringindo A noite Todinha Aí Ela fica assim, gente Desse jeito Fazendo esse barulho mesmo Parecendo que tem alguém Abrindo ela, sabe Pra vocês terem uma ideia A gente tem que encostar Ela com o sofá Porque senão Ninguém não consegue dormir E aqui do lado, gente A gente tem uma vizinha Que ela mora No primeiro andar Também, sabe Aí quando ela Tá subindo De madrugada Eles vão subir Pra casa, né De madrugada Parece que eles Estão pisando Na calçada de casa Subindo Porque, gente É um barulho de pé Sabe É como se fosse pisada A pessoa escuta As pisadas do pé deles Subindo Aí é mesmo Que tá subindo Aqui em casa Aí a pessoa morre Do coração, sabe Só que deixa Que é a vizinha do lado Subindo pra casa dela E quando ela abre a porta Aí é que parece mesmo Que tá subindo alguém Pra aqui pra casa Só que é a vizinha Do lado, minha gente Aí a pessoa fica impressionando Um monte de coisa, sabe Mas até a gente Se acostumar Vai ser bem difícil Vai ser bem difícil Não é fácil não, gente Eu juro Não é fácil não Mas até a gente Se acostumar A gente tá levando A gente tá levando assim, né Tá levando De pouquinho Mas fora isso A casa é muito boa Em questão de tudo Ventilação O espaço dela É pequenininho Mas como a gente Tem pouca coisa Eu não acho Que não Rui não, sabe A gente não tem Muita coisa Então eu acho O espaço legal Pra morar só a gente A gente não recebe Nenhuma visita Até porque a gente Nem conhece quase ninguém Aqui Já era o que conhece Muita gente Mas eu não conheço Quase ninguém aqui Sim, pra quem não sabe Também Meu esposo trabalha Na praia Ele é garçom Lá na praia Pra quem é novo Tá chegando Muita gente nova E eu gosto de explicar Tá sempre Informando vocês Ele é garçom Na praia Porto Assim no inverno Gente Quando tá no inverno Ele não vai muito Pra praia Sabe Só quando dá uma estiadinha Porque quando tá chovendo Não vai muito turista Pra praia Aí ele não consegue Ganhar nada Mas também gente Quando é no verão Graças a Deus Chega o verão Ele faz muito dinheiro Lá na praia Ganha muito bem Lá na praia E por isso gente Eu tô pedindo a Deus Que chegue o verão Sabe Porque quando é no verão A gente Tudo melhora Pra gente Sabe Tudo é mais Mais fácil Ele ganha mesmo Gente Ganha muito dinheiro No verão Mas no inverno É muito difícil Ganhar um real Gente Antes de ontem mesmo Gente Ele foi pra praia Passou o dia inteiro Lá na praia O dia inteiro Foi umas sete e meia Eu acho Chegou Era quase cinco horas Da tarde Se não fosse cinco horas Eu acho que já eram As cinco horas Não trouxe um real Pra casa Então no inverno É bem difícil Pra trabalhar lá Porque Ele não é fechado Gente Também Ele trabalha por comissão Sabe Aí pronto Se ele ganhar Tipo assim Se ele conseguir Cliente pra botar na mesa Ele ganha Também Se ele não conseguir Ele volta pra casa liso 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 Aí é bem difícil No inverno E é isso Gente Se vocês tiverem Algumas curiosidades Pra saber daqui Da casa Outras coisas Sabe Outras curiosidades Aí vocês deixem aí No canal Sim gente Aí se vocês quiserem Tirar mais alguma dúvida Aí vocês deixem aqui Algumas perguntinhas Sabe Nesse vídeo Abaixo Nos comentários Que vocês querem saber mais Sobre a praia Sobre o trabalho dele Sobre a casa Sobre Como é morar do lado Em um cemitério Como é No inverno aqui Tipo assim O que vocês querem saber De verdade Sabe Aí vocês deixem aí Nos comentários Desse vídeo Gente Eu tô com o olho de sono Porque Eu acordo muito cedo Sabe E o menino Não dorme durante o dia Aí já viu Né É Ele é acostumado A acordar muito cedo Aí desde cedo Eu tô em pé Fazendo as coisas Aí por isso que eu tô assim Sabe Com o olho de sono Mas é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo E aguardem novidades Que vai ter muito Os vídeos legais É Esses meses Né Desse mês Pra o próximo mês Vai ter muito vídeo legal Inclusive Da cama dos meninos Que eu tô muito ansiosa Pra gravar esse vídeo Pra vocês É Mudando o quarto Né Tipo assim A cama dos meninos Quando a cama dos meninos chegar O guarda-roupa Que a gente vai comprar E Eu quero gravar tudo Sabe A transformação Eu quero deixar o quarto Bem bonitinho Bem aconchegante Com a cama deles Com o guarda-roupa novo E eu quero muito Gravar tudo Pra vocês É Mas é isso Gente Me sigam lá No meu instagram Que é Paloma Ponto Vixe menina Que eu sempre tô postando Algum stories Alguma fotinha Vou começar a postar fotinha Também lá no feed Que eu nunca mais postei Nenhuma foto Nenhuma foto Mas eu sempre tô postando Nos stories Link do vídeo Alguma informação Tudo em tempo real Gente Eu sempre tô postando As coisas em tempo real E essa semana Eu vou começar a postar Muitos stories Pra vocês Tudo que eu fizer Aqui em casa Sabe Eu vou tá postando No instagram Pra vocês Tá mantendo vocês Informados de tudo Quando eu não postar vídeo No canal Aí eu vou tá postando Minha rotina Lá no instagram Vou fazer assim agora E é isso Fiquem com Deus E até a próxima